Olá, tudo bem com vocês? Eu vim hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a microchipagem e identificação dos nossos bichinhos de companhia. Agora com o advento dos planos de saúde para animais, muitos dos planos que estão no mercado eles exigem a microchipagem para identificar de forma segura aquele paciente, garantir que é aquele paciente mesmo que tenha cobertura do plano. A bichomania trabalha com o processo da microchipagem. Você sabe como ele funciona? Ele é muito simples. A aplicação é feita com uma seringuinha, com um microchip, como se fosse uma vacina. É uma aplicação feita em consultório ambulatorial que dói tanto quanto uma vacina, ou seja, ela é indolor, ela não provoca reações adversas, nem dão pouco potencial de causar problema do seu bichinho. Com o auxílio do leitor, a gente consegue, instalando um microchip, identificar esse paciente de forma muito mais precisa, muito mais segura do que simplesmente uma plaquinha. Além disso, esse sistema de microchipagem nos permite lançar na internet todos os dados do paciente e do proprietário. Uma vez o seu bichinho se perdendo, ou tendo qualquer problema em relação à questão da identificação dele, com o auxílio do leitor a gente consegue garantir que aquele bichinho é realmente o seu mascote, o seu filho. Para situações de viagem, de transporte, isso é essencial, gente. Graças a Deus a questão do sequestro de animais, o ovo de animais deu uma acalmata aqui para nós. Antigamente teve uma época que estava forte, mas sempre é importante a gente ter alguma forma de rastrear as informações daquele nosso bichinho. Vamos protegê-lo dessa forma também? Vamos com o auxílio do microchip identificar de forma segura o nosso bichinho? contem conosco, a gente trabalha aqui com esse processo e vamos conseguir identificar nossos animais. Um abraço!